Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução Ei, calma, Deus é contigo, a sua benção logo vem Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim Você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar Ei, calma, Deus é contigo, a sua benção logo vem Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem Ele faz cessar as guerras, porque só ele é Deus Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você Se torna a batalha, a batalha prometeu, vai cumprir Calma, calma, tudo isso vai passar Ei, calma, Deus é contigo, a sua benção logo vem Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim Você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar Ei, calma, Deus é contigo, a sua benção logo vem Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem Ele faz cessar as guerras, porque só ele é Deus Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você A propósito na batalha, a batalha prometeu, vai cumprir Calma, 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 tudo isso vai passar Ei, calma, Deus é contigo, a sua benção logo vem Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem Sim, vai ficar bem Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem